Somos uma nação, que ouve como chega, sempre estarei contigo. Com meu ano sacado, com a bandeira na mão, o Maraca é nosso, vai começar a festa. Com meu ano sacado, com a bandeira na mão, o Maraca é nosso, vai começar a festa. O Maraca é nosso, vai começar a festa. O Maraca é nosso, vai começar a festa. Aplausos 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 Aplausos